Pareço lá E nunca mais me preocupa E nunca mais me desistir Quero a mesma vontade Atender seu pedido Mas me descer é bobagem É tempo perdido Ainda ontem Chorei de saudade Tenerada Sentindo Que morre Mas me descer Essa dor Que me vai Vai pra esse amor Vai pra ciúme Mas que leve ácumpe Que o poder leve ácumpe Que o poder leve ácumpe Que o poder leve ácumpe Três corações Que o poder leve ácumpe Que o poder leve ácumpe O poder leve ácumpe Um dia inteiro Te odeio Te busco e te caço Que o poder leve ácumpe Que o poder leve ácumpe Que o poder leve ácumpe Eu lembro Eu lembro Eu lembro a grata Sentindo o perfume Eu lembro Eu lembro Eu lembro Eu lembro Eu lembro Que o poder E aí, e aí, e aí, e aí...